Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui com a nossa 160 original, mais rápida da Autogiro Ainda bem que você falou Se eu falar mais rápido do Brasil, morre aí, neguinho Vai e morre, mano Falou o que? Da coisa? Nossa, foi da coisa Do Brasil, né? Do Brasil, não Não, não, rapaziada, o que a gente vai fazer aqui? Fala pra galera, neguinho Ó, explicando bem certinho pra vocês entenderem tudo errado Esse comando aí, como eu falei nos vídeos anteriores, ele não suporta mais que RPM original, certo? É isso aí Ou seja, se a moto corta com 9,5, então é 9,5, 10,5 já dá merda, entendeu? Porque ela tem um levante aí quase pra esmagar o guia O comando aqui é do modelo É isso aí Então a gente vai estar desmontando a parte de cima do motor, só cabeçote, pra estar fazendo o recuo de válvula Então a gente vai afastar, tipo, entre 1,5 e 2 milímetros, já tá bom É isso aí E como vocês viram no dinamômetro, ela deu umas... Uma flutuada Ah, umas flutuada É Várias flutuadas, né? 1 milímetro E o neguinho ficou com medo, já vamos providenciar aqui, arrumar isso, rapaziada Antes de dar ruim, certo? Então os meninos estão aqui desmontando, vai arrancar o cabeçote Já mostro pra vocês aqui como que tá e como que vai ficar depois do recuo de válvula Demorou E mostrar pra galera aí, explicar um pouquinho, pra quem quiser usar esse comando sem corte Ou com corte de giro aumentado, tem que fazer esse trampo aqui É, agora depois que a gente fazer esse serviço aqui, vai dar pra falar É isso aí, rapaziada Então vocês acompanham o vídeo aí, ó Deixa o like, se inscreve no canal Fechou? Não vai desmontar aqui, já volta aí Os meninos arrancou o motor do quadro Porque é mais fácil arrancar o motor pra arrancar a parte de cima Do que arrancar a parte de cima aqui, né, mano? Tem que sacar os quadros pros orelhos É, dá um trampo da bexiga Então tá aqui, mano Nosso motorzinho Cavinho original, bagulho, mano Olha aí Tudo original, né? E... Vá precisar me atacava, não? Ah, não, né? Não, né? Porque fez o recuo de válvula Já não precisava Agora com o recuo de... É, rapaziada Os meninos já arrancou o cabeçote, mano Já fez o trampo aqui já Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó E... Ó Tem uma planadinha no cabeçote É... Já colocamos duas válvulas novas Que a válvula tava meio gasta em cima É, comeu Já comeu a válvula aqui A gente aproveitou Já fez a troca das válvulas, tá? É... Ah, e só isso É o único trampo que eu tinha feito Mostra aí que os dutos é original Deixa eu ligar o freche aqui, mano Pra galera ver, ó Rapaziada Os dutos original, tá vendo? Tudo original Mostra o... O escape, ó Tudo original Não tem nada mexido E assim vai continuar o motor Todo original, mano Então tá aqui o pistão Tá aqui o cabeçote Olha o comando, rapaziada Olha aí Olha aí, mano Ó Falar pra você Não fez nenhum desgaste no comando É só a marca do roletim mesmo Olha lá ainda, ó Certo Então esse aqui é um comando A gente tá usando É... Teve fazer o recuo de válvula Por quê? Porque a gente colocou a central do Bill E a moto tá sem corte, viu rapaziada Então Começou a flutuar a válvula, certo? E se deixar flutuando a válvula O chapéuzinho aqui Ele começa a esmagar o guia aqui Esmaga o retentor Esmaga tudo aqui Esmaga guia Esmaga o retentor E acaba... Acaba com tudo, né? É duro que ele escapa Uma válvula e acaba com o motor inteiro É isso aí A gente já preveniu É... A gente abriu aqui Viu que tava com desgaste nas válvulas Já optamos por trocar as duas válvulas Então tá aqui trocado E fez o recuo de 1,5 milímetro Cada válvula Então a gente vai trabalhar aí com o motor tranquilo A gente vai conseguir tirar o top speed dela agora Filé, né neguinho? Então A gente não vai mexer nada no motor aqui Pode voltar o motor De novo aí Só o cabeçote Voltar o motor no quadro É isso aí Pra não desmontar Pra não arrancar a junta de baixo Como não vazou nada Filé do boi, né? É isso aí Então a gente vai montar aqui Já volta o motor no quadro E já funciona Pra vocês verem como que tá Top, comandeira? E é isso aí Vamos mostrar agora E você vai dar aquela acelerada parada assim Então só quero ver então É isso aí, rapaziada Nós já volto daqui a pouco E aí, negu bala Firmeza, pessoal Conseguiu montar o trem aí? Ah, mano Não deu conta aqui Deve ter ficado mais ou menos Será? Ficou Rapaziada, então ó Negu bala montou o motor, ó Certo? Motorzinho filé Trampino, cabeçote Fazido Fazido Fazido, é Feito fechado Só pra lembrar o pessoal aí Então foi feito Afastamento de válvula E aproveitamos E trocamos as duas válvulas Porque a gente tava remanchando um pouquinho Aproveitamos e já trocamos Colocamos válvula zero É isso aí E detalhe Se a gente continua É que na verdade A gente nem chegou a andar na rua com a moto Não Depois que na moto Se a gente anda com a moto E esgoela O que que ia acontecer? Quebra Ia quebrar o guia Quebra o guia Certo, rapaziada Então Porque ó Esse comando aqui Foi feito pra usar com corte original Não foi feito pra usar com RP mais alto Você entendeu? Por isso que a gente fez o trampo aqui Porque chegou O módulo do Bill, né? E agora a gente vai mostrar Um negócio Que aconteceu aqui Que surpreendeu a gente Você lembra que nós passamos a moto E ela não limitava? Não limitava Por que que ela não limitava? Ela flutuava a válvula Por quê? Porque tipo assim O chapéuzinho não deixava O comando abrir mais, mano E pegava No esmagar o redentor Entendeu? Isso mesmo, provavelmente tava acontecendo isso aí E tipo assim A moto começou até a dar uma fumadinha Você viu? Que eu acho que começou Desmagar o redentor Agora mostra pra galera Depois de ter feito o trampo do cabeçote Lembrando que tá com o mesmo comando Mesma coisa E o mesmo O mesmo central Do Bill Mostra aí pra galera Mesmo jeito Olha isso, galera Que negócio Impressionante Que louco O Neguinho deixou um pouquinho mais solta as válvulas, né Neguinho? Deixei Eu deixei Porque como a gente colocou uma válvula nova A gente vai deixar dar uma sentada Porque o que acontece? Como a gente ficou a válvula Pode ser Se deixar presa Ela vai prender mais a válvula Então o Neguinho deixou solto Se caso A gente andar aí um tempo aí E ficar, continuar Com barulho Solto a gente abre e regula de novo Certo? O Neguinho vai mostrar pra vocês agora Como que ela tá, ó Mano, olha Rapaziada A moto tá cortando agora Bonito, bonito Antes ela não cortava Por quê? Flutuava a válvula Flutuava a válvula, mano A moto Pra quem tá acompanhando o projeto aí Vai entender Vai saber o que a gente tá falando É só assistir o último vídeo do dinamômetro Quem conhece mesmo Sabe o que a gente tá falando, mano É só assistir o último vídeo do dinamômetro É, isso mesmo Verdade Mano, e eu dei uma voltinha com ela, rapaziada Eu dei uma voltinha com ela agora Você acha que você não tava aqui? Não tava Você tava Vou fazer, mano Não sei onde você tava Ah, você tava Não sei se você tá Onde você tava Ah, fui dar uma puxada Com a moto do... Foi essa mesmo Nós que você foi andar com a BMW Do Cheetah Eu fui andar com ela Mano, na moto da hora Gostosa, né, mano? Fui tentar dar uns graus ali Mas o bagulho tá muito bruto, mano Pô, o bagulho tá parecendo um motor fuçado mesmo, louco O bagulho levanta no carro O bagulho levanta assim, ó Se você não pisar no freio legal mesmo Você se arromba todinho A moto já era top Top O remap do Bill aqui ficou Daquele modelo Top, né? Uhum Rapaziada, então a gente vai fazer um negócio Que a gente acha que não fez ainda com essa moto, mano Que foi dar uma volta nela na rua Verdade A gente só ficou passando um dinamômetro Só Então, rapaziada A moto tá filé agora Agora a gente, com segurança A gente vai conseguir fazer um top speed dela Que vai ser o próximo vídeo Ó, lembrando Que o top speed dela Não vai ser aquela velocidade impressionante Você entendeu? Porque... Na verdade O top speed vai ser só Vai dar velocidade Mais que 142 Por causa do corte Que tá aumentado do Bill Aqui, lembrando que é a transmissão original É isso aí, rapaziada Olha aqui, ó Transmissão Original Certo? Olha lá Então ela não vai dar muita velocidade Porque eu creio que esse motor aqui Que esse comando Ela vai cortar Corta Certo? Independente do motor original Só que o comando que tá aqui, mano Vai fazer a moto cortar Bora cortar E... Então a gente faz o top speed dela, neguinho Aí o que dá pra gente fazer? Trocar a transmissão É... Testar o tanto que é só uma puxa de transmissão E depois... Mas só que aí a gente tem que ir no álcool Passar pro álcool Vamos passar pro álcool Pra passar pro álcool, rapaziada A gente vai colocar o bico 12 e furo de volta Eu acho que já vai dar bom, mano É isso mesmo Mas volta o bico 12 e furo Porque a sonda dela aqui tá 80 e pouco Tá gorda, tá gorda Tá gorda Aí na hora que colocar o bico Dá pra mandar o álcool pra cima É isso aí E não, mas hoje, né? A gente já ia gravar um vídeo dessa com álcool O pessoal tinha que deixar no comentário Você lembra? É, né? Quando ela tava sem o remap Então a gente vai fazer o top speed aqui De jeito que ela tá aqui na gasolina Transmissão original Aí A gente grava ela no álcool Mostrando tanto de cavalaria Troca a transmissão E vai lá na pista E vai na pista Aí vai ser o top speed verdadeiro Aí o chico vai estralar Aí o chico vai Eu acho que vai ser a moto original Que, mano Os caras vão se surpreender com essa moto Claro que você sortou aí Vai ser a moto original mais rápida do Brasil Não, pelo amor de Deus Fala isso não Que o tio Aesna O tio Aesna falou que tinha a moto mais rápida do Brasil Mas sentou no troço Mas daqui a pouco vira a segunda, gente Pô, imagina se tivesse um bololô de moto original Isso é da hora, hein? Que? Ia durar dois anos, pega, filho Ia tá lá Começa a sentar Atender teu celular Eu ia pra trás Vai nessa Essa moto aqui? Ah, rapaz Pegar um cento e noventinha aí Mocorongo Fuboca Fuboca Pegar um cento e noventinha Fuboca aí Eu falava pra você, viu? Toma pau, né? Toma pau Então multa na moto aí E vamos lá pra rua Vai lá, nego, bala Mostra pra galera que a moto tá filé do boi, rapaziada Olha aí Ah, acho que sabe, hein? A moto tá braba, hein? Cuidado Meu Deus do céu Cuidado que o meu carro cai, meu Deus do céu Olha o portes, gireta Carinho de achado, mano O portes ali, doido Esse cara é doido mesmo, rapaziada Olha aí, rapaziada A motinha, ó Olha aí Olha, meu Deus do céu Aqui é bom, rapaziada Esse cara é doido, milhão Esse cara é doido, mano Esse cara é só o 13, doido Olha lá a motinha, ó Olha aí que bagulho louco, mano A motinha Mano, essa moto ficou top, mano Olha o povo lá Tá xingando ali já Caralho, no cabo, milhão Ó, louco A motinha levantou no cabo, mano Olha aí Ó, no cabo No cabo, rapaziada Olha lá Você tá doido Você tá doido Você tá doido? Olha aí, meu Deus doido Esse cara é doido, mano Ele é 13, rapaziada Não bate pra ele não Ele não bate pra ele não Tá bom, tá bom, tá bom Chega Ó, agora a moto tá acordando Mano, pô Agora é 10 horas da noite já, mano Daqui a pouco os vizinhos vão chamar a polícia, mano Você é louco Chega, nego Bá, senão daqui a pouco Pode chamar a polícia Mano, a moto vem no cabo? Vem no cabo o bagulho, mano Gosto de ter que falar pra galera, ó Que adrenalina O que você acha que melhorou com a central do Bill? Afinação Melhorou pra caramba, né, mano? Tá demais E você viu que agora que a gente trocou as válvulas? Uhum Mano, a moto ficou Limita bonito Tá bonito o barulho? A moto ficou bala agora, hein? Nossa, gostei também Rapaziada, ó Mais uma vez, mano Vai lá no Instagram Ou no canal do Bill lá E agradece pela central aí Fechou? Vai tá aí na descrição O Instagram do Bill vai tá passando aqui, ó Instagram do Bill aqui, rapaziada Vai lá e agradece nós aí Eu vou dar uma dica aqui Na verdade não é uma dica É uma opinião Certo É uma opinião Eu sei que o comando que eu fiz aqui Que eu projetei É pra moto original com corte original Certo Só que eu indico pra todos É uma opinião minha Fazer esse trampo que a gente fez aqui É isso aí Entendeu? Fazer o trampo de recuo Não precisa recuar muito É um milímetro e meio Rapaziada Que foi recuar de um milímetro e meio as válvulas Entendeu? Mano, é outra moto É a minha opinião Ó, e detalhe Quantos cavalos que deu a moto no Dinamount? Que dia? Não, não Com a central do Bill Que a moto tipo não limitou 21 cavalos? Negócio, não foi? Foi 20 e alguma coisa Coloca nos comentários aí que não esqueceu No último vídeo, acho que deu Se eu não me engano Me corrija se eu estiver errado Deu 21 cavalos É isso mesmo 21 alguma coisa A moto, ela não tirou a potência de final dela Porque você viu que ela Meio que cortou ali Ela não cortou de limitar Ela engasgou Engasgou, isso mesmo Por causa do problema que tinha Esmagando o guia É Mano, ela não passou a moto no Dinamount ainda Não Eu tenho certeza que ela vai passar essa moto no Dinamount Ela vai vir mais de 22 cavalos, mano Também acho Pela força que essa moto tá, Neguinho Ela tá abrindo diretão, mano Mas Dinamount a gente vai trazer só depois O importante agora, mano Como a gente tá com uma confiança de acelerar ela É Pista agora Pegar pista Ó Então lá vai fazer esse vídeo Amanhã lá vai fazer esse vídeo Demorou, vixi Ela vai cair o MT do lado Ó Nossa Ó, eu vou cair o MT do lado E você vai com o Ah não, o painel dela marca, mano Marca certinho Dá pra mim Certo Porque tá com a transição original Nossa Essa moto Nossa, a moto tá certinho, mano Quem acertar o comentário Quem acertar o comentário não Quem acertar a velocidade Que vai dar Não, ó Pera aí, não, pera aí, pera aí Não, aqui não Aqui não porque Muita gente já comentou Que essa moto Do jeito que tá aqui O Bill faz esse trampo De comando central dele É papo de 160 por hora É papo de 160 por hora Só que aí Quando nós colocar a nossa transmissão E for descer pro top speed Quem ganhar o manda Quem acertar o manda uma camiseta Manda mesmo? Manda E se 10 caras acertar? Não, mano Vai pegar o primeiro que comentou, né Pelo horário Entendeu? Eu ia falar isso aí, mano Eu ia falar assim Vamos pô Vamos pô O cara comentou lá A moto vai dar 175 Aí 30 comentou a 175 A gente vai pegar o primeiro Vai ser mais da hora esse aí Porque aqui no caso Porque aqui o cara já sabe Mas se o cara tiver uma central do Bill E tiver um comando Ele já sabe que vai dar mais ou menos a moto Não tem segredo aqui É transfer original É verdade, mano É verdade isso mesmo Só que tipo assim O corte não é original, né Corte não Só que eu vou dar dica ainda Pro cara acertar Eu vou mostrar a relação que tá colocando Que tá usando Eu vou mostrar o pião Que a gente vai trocar pião Essa moto aqui não tem segredo, mano Não tem segredo A gente tá mostrando tudo Porque querendo ou não O comando a gente vende no mercado livre, né Então a gente tá provando que o Bocócio é bala Mano, a moto Essa moto ficou Vindão, vai lá dar uma voltinha nela agora Mas a gente vai encerrar o vídeo aqui Você vai lá andar com ela Fechou, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, obrigado Fui Tchau, tchau